E, de fato, não há nada de errado em buscar distração de vez em quando, certo? Mas a verdadeira questão é, enquanto estamos distraídos, o que mais está acontecendo sem que percebamos? Por trás da superfície reluzente das novelas há um sistema muito mais complexo em funcionamento. Quem está puxando as cordas? O Enredo Invisível – O Poder Oculto das Novelas Imagine que você esteja sentado no conforto do seu lar. A casa está arrumada, o jantar foi servido e você tomou um bom banho. Agora, tudo o que você quer é relaxar no sofá e assistir a uma novela. Para muitos, isso parece o cenário perfeito, um momento de distração e alívio após um longo dia. Mas o que realmente está acontecendo enquanto você assiste aquela sequência de cenas e diálogos cuidadosamente elaborados? O que se esconde por trás do véu da distração? Primeiro, precisamos entender o significado da palavra novela. Ela vem de novelo, como aqueles de linha que se desenrolam lentamente. Ao assistir a uma novela, você vai desenrolando essa trama, página por página, cena por cena, até desvendar seu conteúdo. O que chamamos comumente de novela, na verdade, é uma telenovela, uma evolução das antigas radionovelas que prendiam os ouvintes ao rádio. Hoje, na televisão, elas cumprem um papel que parece simples, distração. No entanto, essa distração aparentemente inofensiva esconde algo muito mais profundo. Quando pensamos nas novelas, a primeira coisa que vem à mente é o entretenimento. Sim, elas foram criadas para distrair, para entreter o público depois de um longo dia de trabalho ou tarefas domésticas. E, de fato, não há nada de errado em buscar distração de vez em quando, certo? Mas a verdadeira questão é, enquanto estamos distraídos, o que mais está acontecendo sem que percebamos? Por trás da superfície reluzente das novelas, há um sistema muito mais complexo em funcionamento. A novela pode ser muito mais do que apenas uma forma de passar o tempo. Ela tem o poder de influenciar, de moldar comportamentos e transformar sociedades. Aquilo que parece ser uma simples distração pode, na verdade, estar impregnando conceitos, modificando nossas percepções do mundo e condicionando nossas reações. Aqui reside a verdadeira função das novelas, não apenas distrair, mas manipular. Elas podem nos alienar de forma sutil, enraizando ideias e valores que não perceberíamos de outra maneira. Quanto mais nos envolvemos com essas tramas, mais estamos expostos ao poder de sugestão que elas exercem. Todos nós, sem exceção, somos vulneráveis a isso. Homens, mulheres, jovens, velhos, ricos, pobres, de qualquer raça ou religião. A novela atinge a todos. E o vício? Sim. As novelas são projetadas para criar um ciclo de dependência emocional. Episódio após episódio, queremos saber o que vai acontecer com os personagens, como a trama irá se desenrolar. Isso nos mantém presos à tela, mas ao mesmo tempo nos torna alvos fáceis para as mensagens subjacentes que estão sendo transmitidas. A novela não é apenas entretenimento, é um instrumento poderoso. Agora, você pode estar se perguntando, quanto tempo dura uma novela? Na superfície, parece que a resposta é simples. Elas duram o tempo que a audiência quiser. Quanto maior a audiência, mais patrocínios, mais lucro. Porém, a realidade não é tão simples assim. Mesmo com a queda da audiência, algumas novelas continuam no ar por anos. Como isso é possível? O segredo está no poder por trás das câmeras. Grandes somas de dinheiro são investidas na produção de uma novela, desde a contratação de atores e diretores, até os cenários grandiosos e os equipamentos de filmagem caros. Se fosse apenas uma questão de custo-benefício comercial, talvez não valesse a pena. No entanto, para aqueles que estão no controle, há algo mais em jogo. O poder de moldar as mentes do público. Um exemplo clássico disso é Malhação, uma novela que está no ar há mais de uma década. Enquanto outras novelas têm uma vida útil de cerca de sete meses, essa parece ser interminável. Por quê? Não é pela audiência, nem pelos patrocínios. É porque ela atinge um público-alvo muito específico. Os jovens. E os jovens de hoje são os adultos de amanhã. Malhação é mais do que apenas uma novela. É um dos instrumentos mais poderosos de condicionamento social. Ela molda a mentalidade de uma geração, preparando o terreno para o futuro. A novela, portanto, vai muito além da distração. Ela é uma ferramenta que pode ser usada para manipular, condicionar e alienar. Por trás de cada trama há uma intenção. E nem sempre essa intenção é benéfica. Enquanto estamos distraídos com os dramas e conflitos fictícios, podemos estar sendo conduzidos a aceitar ideias e comportamentos que, de outra forma, questionaríamos. Assim, os produtores, os donos das emissoras e até mesmo forças maiores, utilizam as novelas como um meio de controle. E qual é o papel do diabo nisso tudo? Para muitos, o diabo é apenas um mito ou uma figura simbólica. Mas para outros, ele é uma força real, sempre à espreita, buscando maneiras de influenciar o mundo. E as novelas podem ser uma de suas ferramentas mais eficazes. Elas penetram nossas casas, nossas vidas, nossos corações. E quanto mais nos envolvemos com elas, mais vulneráveis nos tornamos. A novela que nunca sai do ar é um exemplo claro disso. Ela é um reflexo do poder oculto que atua por trás das câmeras, um lembrete de que nem tudo que vemos na tela é o que parece. No final, estamos todos sendo manipulados de uma forma ou de outra. E a única maneira de nos libertarmos é reconhecendo a verdade por trás da distração. Portanto, da próxima vez que você se sentar para assistir a uma novela, pergunte-se, o que está realmente acontecendo aqui? Quem está puxando as cordas? E, mais importante, qual é o preço dessa distração aparentemente inofensiva? Preste atenção agora. Quero que você ouça essas palavras com calma, refletindo em cada frase que for lida. Não é para ouvir e aceitar por que estou dizendo, mas para despertar sua curiosidade e motivá-lo a analisar por si mesmo, com a ajuda do Espírito Santo. Esqueça os ensinamentos distorcidos que você aprendeu com esses falsos líderes, esses mercenários da fé que invalidam o verdadeiro propósito de Cristo. Eles falam como se recebessem algo do Espírito Santo para transmitir, mas isso não está na palavra. É por isso que peço. Não ouça a mim ou a qualquer outra pessoa. Ouça a palavra e tire suas próprias conclusões. Jesus disse, O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Veja que Jesus faz uma clara oposição entre ele e o ladrão. Enquanto o ladrão traz morte e destruição, Jesus traz vida em abundância. E por muito tempo nos ensinaram que esse ladrão era o diabo, mas hoje sei que não é. Esses ladrões são, na verdade, os falsos pastores, os mercenários que enganam e exploram as ovelhas. Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Mas os mercenários, que não são verdadeiros pastores e não têm responsabilidade pelas ovelhas, fogem quando veem o lobo. Eles não se importam com as ovelhas e deixam que elas sejam atacadas e dispersas. Esses líderes não se importam se você está caindo, se está ferido espiritualmente. Eles só querem que você continue indo até os seus templos, que não são templos de Cristo, mas construções criadas por eles para seu próprio benefício. Quando Jesus falava sobre sinagogas e templos, ele sempre acrescentava deles, porque esses lugares não pertencem a Deus. O verdadeiro templo é o nosso corpo, o nosso espírito, como está escrito nas escrituras. Esses templos de hoje são as sinagogas de Satanás, como mencionado em Apocalipse. Jesus pregou no templo até o dia em que foi expulso pelos líderes religiosos. E naquele dia ele teve que se esconder. Tal era a periculosidade dessas pessoas. Não pense que eram apenas os fariseus e doutores da lei da época. A mesma classe de falsos líderes religiosos existe até hoje. E da mesma forma que no passado eles são reverenciados e seguidos cegamente pela população. Eles instigam o povo contra a verdadeira mensagem de Cristo. E muitos acabam se afastando de Jesus por causa deles. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 59, está escrito que pegaram pedras para atirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do templo. Jesus teve que se esconder porque sabia o perigo que esses homens representavam. Eles sempre buscaram culpar o diabo por seus próprios atos malignos, mas a verdade é que esses líderes são ainda mais terríveis do que Satanás. E veja mais. Em João 11, 56, eles buscavam Jesus no templo, esperando que ele viesse para uma festa religiosa. Ficaram esperando para capturá-lo, para o pegar de surpresa. Quem são hoje os sacerdotes e fariseus que tramam contra a verdadeira fé? São esses líderes religiosos que vemos todos os dias, que manipulam e exploram o povo em nome de Deus. Infelizmente, muitos acreditam em Jesus, mas têm medo de confessar publicamente para não serem expulsos dessas sinagogas de Satanás. Está escrito em João 12, 42, que muitos, entre as próprias autoridades, creram em Jesus, mas não confessavam a fé para não serem excluídos. Esses homens expulsaram Jesus do templo, e até hoje ele não voltou, porque esses templos não pertencem a ele. O verdadeiro templo somos nós, e se você continuar dando ouvidos e dinheiro para esses falsos pastores, você está se prejudicando. Esses homens já mostraram que são piores do que Satanás. Chegou a hora de abrir os olhos. Esses falsos líderes não merecem seu apoio. Eles têm que voltar para o lugar de onde vieram, como está escrito. O cão volta ao seu próprio vômito. Não permita que eles continuem enganando você e roubando sua fé. Nesse texto, acrescentei ênfase em partes cruciais da mensagem, como a oposição entre o ladrão e Jesus, a comparação dos falsos pastores com mercenários, e a urgência de despertar espiritualmente para que o contexto original se mantenha, mas com mais força em pontos-chave. Música 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 Música